Boa noite pessoal, vou estar fazendo para vocês aqui um vidinho, desculpa se a imagem não ficar muito legal, mas é mais para poder ajudar vocês na hora de vocês montarem o carneiro hidráulico de 2 polegadas com peças galvonizadas, que é o sistema que eu estou utilizando. Aqui eu estou com as peças que usam na parte de baixo do carneiro hidráulico, não está inclusa a valva de retenção, eu vou relatar para vocês aqui um pouco das peças, não está tão bem organizado aqui, mas eu acredito que para a explicação já vai servir. Deixa eu falar para vocês o seguinte, que no geral, esse carneiro hidráulico tem sido um carneiro hidráulico muito bom, sabe? O pessoal que eu fiz teste ou que eu, digamos assim, fiz algum teste, uma montagem com o pessoal lá, o pessoal gostou bastante de como que esse carneiro hidráulico ficou. A imagem aí pessoal, não vai ficar aquelas coisas, ficou meio sombreada, mas é para passar uma dica para vocês, eu acredito que já vai servir. De início, eu vou ver se eu consigo dar uma melhorada aqui na eliminação aqui para vocês ficarem mais nítidos um pouco. É pessoal, vai ter que ficar meio assim mesmo, não vou conseguir melhorar essa questão da iluminação. Mas como é mais para passar para vocês umas dicas, então, creio eu que ainda vai ser útil. Então, aqui gente, as peças aqui é utilizado na parte de baixo do carneiro hidráulico, você tem aqui 2T de 2 polegadas, 1 nipple de 2 polegadas e essa curva aqui, ó. Essa curva é um cotovelo, né? Cotovelo macho-fêmea de 2 polegadas, que a rosca dele aqui é externa. Então, com isso aqui vocês acabam economizando uma peça pessoal, vocês não vão precisar de 2 nipples na parte de baixo do carneiro, vão precisar só de 1. Que daí a hora que vocês for fazer a união, essa peça aqui ela já vai rosquear, né? Então, vocês já conseguem economizar um pouco, vai economizar um pouquinho, né? Aqui, essa peça aqui, ela já está embutida lá, o pedaço lá de PVC lá, que eu tirei dessa peça, que é um adaptador de 60 para 2 polegadas, né? Aí eu tirei esse pedaço, eu tirei daqui, né? E agora eu vou explicar para vocês os detalhes da montagem. Daí, para explicar o detalhe, eu vou usar essa luva, essa luva aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia dos detalhes, assim, eu vou estar desmontando e vou mostrar para vocês. Porque quando você monta nessa conexão aqui e dentro do T, você já vai estar com a peça já montada. Porque não tem como você passar ela por baixo, então você já tem que montar tudo aqui e depois rosquear lá, né? Então, não vai ter essa possibilidade de você ver por baixo. Já na luva, você consegue observar por baixo. Então, no caso aqui, essa luva, ela está só para vocês conseguirem observar o funcionamento da válvula, como que ela é por baixo. Então, aqui, gente, ó, eu vou passar para vocês alguns detalhes. Aqui, ó, peça por peça. Aqui vocês têm um pedaço do adaptador lá, que essa peça é rosqueada aqui, ó. É um... Até, às vezes, eu até dei uma apertada aqui que ele já... É, soltou. Que ele já... Deu uma rochada. Mas eu vou desrosquear ele até no... Esbarrando aqui nas peças, pessoal. Vou desrosquear ele até aqui em cima, mas não vou tirar ele fora para não perder muito tempo. Para não ficar muito comprido o vídeo. Mas, ó lá, para vocês verem, ó. Ele vem normal. Essa peça, também, vocês têm que ter bastante cuidado na hora de cortar. Que daí, por exemplo, na hora de cortar, vocês vão catar essa peça aqui, né? Vai rosquear em qualquer uma dessas bocas aqui, ó. E aí, vocês cortam com a serrinha de cortar ferro. Corta bem rente. De um jeito que o corte fique o mais reto possível. E depois, qualquer coisa, vocês dão um acabamento na lixa. Que nem aqui, ó. Você pode colocar ele até aqui, assim, ó. Do jeito que ele vai ficar certinho. Aí, vocês pegam uma lixa e dão um acabamento nele para ele ficar bem... Ficar a superfície bem retinha. Aqui até tem uma ranhurinha aqui, ó. Mas aqui é da parte da rosca. Aí... Aí, vocês vão rosquear para dentro aqui, ó. Até vocês terem uma... Vamos dizer assim, uma ideia que seja o suficiente para apertar a parte superior. Que foi feita a adaptação para fazer a válvula, né? E também... Ah lá, rosqueei até lá no fundo. Certo? Ah lá, tá rosqueado. Aí, depois, eu venho com essa borrachinha. Que é essa borrachinha aqui, pessoal. Vocês fazem ela em casa mesmo, com a câmera de ar de moto ou de carro. E vocês fazem ela exatamente da largura desse pedaço, dessa peça. Vocês podem estar utilizando até mesmo isso aqui, ó. Para fazer a marcação. Esticam a borracha em cima de uma tábua. E aí, vocês risquem em volta. Tipo assim, vocês colocam assim, ó. Aí, vocês veem, risquem em volta aqui. Por fora inteiro. E depois, risca por dentro. Aí, vocês vão ter a borrachinha exatamente da largura dessa peça. Que essa borrachinha tem a finalidade de não deixar dar vazamento. Entre o nipre aqui, ó. E a ruelona aqui, ó. Que essa ruelona é a de 56mm com furo de 35mm. Então, ela vai aqui, ó. Certo? Aí, a ruela vai aqui. E depois, vocês veem com o topo da válvula. Que o topo da válvula nada mais é do que uma redução de duas. Ó, até aqui tá. Uma redução de duas para 3 quartos. Aí, ela vem até aqui nessa borda aqui. Aí, aqui em cima é o espigão. Espigão de 3 quartos a rosca. E o bico aqui é de meia polegar. Aí, nós vamos rosquear aqui, ó. Aí, aqui, o segredo, pessoal. Vocês não arrocham. Vocês só apertam com a mão. O suficiente que ela não costuma soltar, não. Ela não vai soltar. Por causa da borracha. Então, travou aqui. Com a mão mesmo. Até vai facilitar para vocês na hora da manutenção. Aí, depois, vocês veem com o eixo. Esse eixo tá usadinho, mas tá um pouco oxidado. Mas ele trabalhou já há um tempo. Por isso que ele tá assim. Aí, vocês passam o eixo por baixo. Se for no sentido da... No caso da explicação de hoje. Mas, no caso, vocês têm que montar ela toda fora. Nesse formato aqui, ó. Pra antes de colocar na conexão ali, ó. Na luva... Recapitulando que na luva é pra mim dar algumas explicações pra vocês. Importante. Olha lá dentro da luva, olha lá. Vocês percebem que tem a beiradinha. A beiradinha da borracha. Deixa eu tirar aqui. Ó. Porque a borracha, ela vai ficar... Vocês podem até... Por exemplo. Se você ver que ficou muito esquisito ali a borracha. Você dá uma soltadinha aqui, ó. Com alguma coisa de ponta. Vocês posicionam a borracha. Dá uma soltada lá em cima. Posiciona bem pra dentro a borracha. É bom não ficar rebarba. Se ficar rebarba, vocês vêm com o estilete aqui, ó. Dá um cortezinho aqui. Com o estilete, alguma coisa bem afiada. Deixa essa borrachinha bem pra dentro. Bem certinha. Que essa borracha, ela vai fazer a vedação pra não dar vazamento nessa área aqui, ó. Ela não vai dar vazamento aqui, ó. Certo? Aí depois vocês vêm com o eixo aqui. Olha lá. Aí ela já... O funcionamento da válvula, nada mais é que isso aqui, ó. Ela vai bater nesse jeito aqui mesmo, ó. Ela até estrala. Mesmo estando assim, ela já estrala. Certo? Outra coisa importante. Na hora de você abrir esse espigão, normalmente o furo aqui da ponta dele, vem com o furo de 9mm. E aí vocês têm que passar uma broca 9,5mm. Porque esse eixo de bicicleta aqui, ele tem 9,5mm de diâmetro. Até esse aqui eu comprei recentemente, ele tá um pouquinho mais grosso. Às vezes eu vou ter que dar uma... Nem diz, né? Dar uma passada mais de broca ali pra ver se... Se ajusta bem, né? E... Uma vez feito isso, vocês... Sempre, gente, tomar cuidado se vocês for fazer em casa. Pra vocês, é... Não deixar o furo sair do centro. Porque se o furo sair muito do centro, aqui embaixo vai dar reflexo. Então aí essa peça aqui, em vez dela correr retinha, ela vai correr pendendo pras bordas. Vai correr pendendo e é perigoso enroscar aqui, ó. Nessas beiradas aqui, ó. Sabe? E isso a gente não quer, né? E... E aí vocês vão ter problema. Aí, possivelmente, também tem uma coisa que dá pra vocês fazer. Vocês pegam e dão uma arredondada nessas bordas aqui, ó. Tirem essa peça fora, catam uma lixa ou... Alguma coisa que vocês consigam dar uma comida nessa parte de quina aqui, ó. Dão uma arredondada nisso aqui, ó. Porque daí a hora que se por um acaso ela querer enroscar aqui, ó. Ela não tenha nenhuma superfície pra ela agarrar e enroscar. Tirando isso aí, gente, é só alegria que essa válvula aqui, ó. Ela, olha... Vocês podem ver nos vídeos que eu postei aí, pra trás. Elas, é... Dão um ótimo resultado. Até mesmo ela consegue... Você adaptar ela até em carneiros de ferro, desses carneiros comprados. É... É uma válvula bem funcional, né. E ela que ela deu uma oxidada, mas é porque ela não tá em contato com a água, né. Trabalhou um tempo e parou. É natural que oxide, né. Não é inox, né. Mas, é... Agora, deixa eu tentar aqui montar um pouco do carneiro. Ó, gente. Outra parte também interessante é a parte do eixo, ó. Como que esse eixo tá montado, ó. Aqui eu tenho um eixo de bicicleta. É... Aqui embaixo eu tenho as próprias peças que vêm nele, né. Que tem aqui o exemplo das peças que vêm no eixo, ó. Aí, aqui, vocês vão tá usando uma das porcas maiores. Ó, primeiramente, vocês vão rosquear essa porca aqui, que é um pouco mais fina. Essa porca aqui. Vocês rosqueiam ela antes, na ponta do eixo. Vocês vão vir rosqueando. Depois, vocês rosqueiam a borracha. Essa borracha aqui, gente, eu... Ela tem entre... Ó, você pode deixar ela até com 41, 42. Sempre... É... Vocês fazendo avaliação, você não vai ter perigo dela enroscar, Que nem eu tava mostrando ali, de ter enrosco. Mas, basicamente, ela tem ali seus 40 e... 42, essa daqui. 41, 42. Aqui, ó. Tem uma arruela de 38. 38 milímetros. Só que eu até aconselho, pessoal. Se você estiver a encontrar uma arruela de 40, Coloca uma arruela de 40 mesmo. Do mesmo largura da borracha. Do mesmo diâmetro da borracha. Aqui tem 38. Então, aconselho a vocês colocar do mesmo diâmetro da... Da borracha. Porque teve um caso aí, de um amigo que a gente montou. O que que aconteceu? O carneiro dele tava com tanta pressão. Que essas bordinhas aqui, ela começou a mastigar, sabe? Porque não tem um apoio embaixo aqui, ó. Então, se vocês puderem encontrar uma arruela que se ajuste bem certinho. Que essa arruela foi a que eu encontrei aqui. Eu não consegui encontrar, tipo, certinho com 40, né? Então, ficou por isso, né? Mas, no caso, aqui tá o modelo do eixo, né? Depois vocês veem com essa arruela de 38, a... A porca e a contraporca. Isso aqui você tem que apertar bem. Essa parte de baixo aqui tem que ser bem apertada. Aqui nem tanto. Aqui vocês só vão encostar. Porque a própria borracha não vai deixar ela sair. A borracha, ela é que nem um freio aqui, né? Ela não deixa girar. Tanto a arruela quanto essa porca, elas não giram. Por causa da borracha. Tá travada na borracha. A borracha é aderente, né? Ela não vai escapar. Outro ponto importante. Deixa eu passar pra vocês. Aqui, que nem na hora de montar o carneiro hidráulico. Então, no caso, vocês vão montar... Vocês vão colocar um T, o nipre para o nipre. Deixa eu ficar aqui na frente, aqui, pra vocês conseguirem ver. Às vezes, gente, quer dar umas enroscadinhas mesmo. Mas é que isso aqui tem que ter um pouco de paciência, né? São umas pecinhas pesadas, né? Aí vem o outro T aqui. Vou montar meio as peças aqui. Deixa eu tirar aqui da visão de vocês. Só pra eu não conseguir montar, mas... É, lógico que tá sem veia da rosca. Tem que passar veia da rosca também, né? Aí. E agora... Ó, aqui você já economizou no nipre, hein? Com essa curva aqui, ó. Vocês já vão economizar no nipre. Já vai aqui direto, ó. É só acertar a direção aqui que a bicha... A vantagem é que é de ferro isso aqui, hein? Aí vocês passam uma tinta também pra dar um acabamento. Deixa eu colocar aqui mais em cima aqui, pessoal. Essas coisas também não é... Assim, tem que ter cuidado não de rosquear pra não machucar a rosca, né? Aí tá assim, ó. Ó lá. A parte de baixo do carneiro, gente, tá montado. Aí aqui, ó. Eu vou desmanchar essa parte aqui. E vou tá... É... Tirando esse nipre, esse pedaço da... Tá tirando aqui, ó. O vídeo vai ficar longo, pessoal, mas... É difícil fazer um vídeo curto assim pra dar bastante detalhe pra vocês. E aí aqui, ó. Vou rosquear aqui, ó. Aí vai ficar... Vocês vão ficar bem, bem invisíveis. O vídeo ficou um pouco meio sombreado, mas... É importante que eu acredito que dê pra vocês entenderem bem aí. Como que é o sistema. Tá dando uma chacoalhada. Um improvisador, gente. Tampando aí a frente. Essa peça aqui, ela ficou mais... Mais justa que a outra. De certo modo, é bom, né? Que fique um pouco justa. Porque daí, cê sabe que... Menos a chance de ter qualquer tipo de vazamento, alguma coisa do tipo assim, no funcionamento, né? Ah, isso. Aí agora, pessoal, eu vou simular. Já colocando as válvulas aqui, ó. Já vou direto. Aí, gente. Nesse caso aqui, eu não vou nem colocar a borrachinha. No caso, a borrachinha... Vocês têm que colocar a borrachinha aqui antes, ó. Aqui e aqui, né? Pra vedar. E depois vocês vêm com a válvula. A válvula já tá... Né? A válvula... Como que vocês montam nesse detalhe aqui, ó. Simplesmente, cês vão colocar a arruela aqui e vão passar aqui, ó. Aí, a válvula já tá pronta pra ser rosqueada ali, ó. Esse eixo enrosca, mas... Mas tudo bem. Deixa eu mostrar com o outro eixo. Ah lá. Cês colocam a arruela aqui, ó. Porque daí não tem como passar por baixo aqui, ó. Cê não tem como você passar esse eixo por baixo. Coloca aqui, ó. Ó lá. E aí vocês colocam também alguma coisa. Eu vou... Vamos ver se tem uma... Uma borrachinha aqui. Não vai ter a borrachinha. Vou colocar uma porquinha mesmo. Só pra esse eixo não sair fora do local. Não cair lá pra dentro. Aí. O vídeo fica longo, hein. Vai ficar longo, mas... É assim mesmo. Ó isso. Aí, gente, ó. Aqui é o que eu tava falando pra vocês, ó. Do ajuste. Como que cês ajustam, ó. Não ficou legal. Ela vai ficar torta. Aí cês vêm. Cata essa peça aqui. E volta um pouco. Ou roda um pouco pra frente... Pra esquerda ou pra direita. De um jeito que a hora que você rosquear, você deu o aperto e a peça fique reta. Ó. Não vai ficar reta de novo. Aí vocês vêm ajustando até ela ficar retinha. Ela hoje tá faltando a borrachinha ali, então. Então, se não ficar a borrachinha, ó. Agora ficou certo. Ó. Ela deu o aperto na posição reta. E agora vamos com a outra válvula. Aqui eu tenho três válvulas, aqui. Olha lá, pessoal. Aí isso. Aí os martelos tá montado, né. Agora só faltaria colocar a retenção aqui. A câmera de ar. O registro pra trás. E o carneiro de álcool estaria pronto pra funcionar, né. É... Outro ponto importante que eu tenho que falar pra vocês. Na hora de regular, pessoal. Na hora de regular, vocês é... Vocês têm duas opções. Uma opção que eu acho bem interessante é simplesmente usar o curso do eixo. Por exemplo, se vocês querem mais peso no eixo, vocês vão soltando isso aqui, ó. Vai soltando. E aí o curso vai ficar longo. Quando o curso fica longo, o eixo vai lá no fundo. Então ele acaba tendo mais resistência à pressão da água. Então é uma regulagem que eu considero mais eficiente que até mesmo o peso. Nesse modelo de carneiro aqui, né. Esse carneiro de duas polegadas. Eu vou falar pra vocês, pessoal, que eu vou montar um de duas e meia. Tô até com a peça aqui, ó. Olha o tamanho da peça. Olha a diferença. Mas esse aqui ainda vai demorar uns dias, ainda que eu tenho que fazer uns negocinhos aqui com os amigos. Mas é... Mas futuramente eu vou montar esse aqui, ó. Olha o tamanho da... Do de duas e meia. E... Então, pessoal, usa essa dica aqui, ó. Usa a distância do eixo. Que é assim, ó. Deixa eu mostrar aqui fora aqui, ó. Quanto mais você soltar aqui, ó. E vai soltando a borracha também. Esse... Naturalmente... Esse... Deixa eu tirar essa outra válvula. Porque essa outra aqui tá sem a borracha. Então na hora que eu mexer ali, vai ficar mais fácil de vocês verem. Ó. Soltei aqui. Agora vamos colocar essa válvula aqui. Pra ficar bonitinho aqui. Olha isso. Ó. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Por exemplo, aqui ela tá assim. Certo? É... Então conforme você vai soltando aqui, ó. O que que vai acontecer? O eixo vai descendo. Vai descendo. É lógico que vai ter um limite aqui dentro, né. Mas ele, ó. Então ele vai ser... É... O obstáculo dele pra água vai ser... O peso dele pra água vai ser maior do que se ele tiver assim, ó. Por exemplo, se ele tiver assim, a água... Do jeito que a água vem, ele já fecha. Entendeu? Então quanto mais longo for o curso, mais pesado ele é. Entendeu? Então é uma dica de regulagem pra vocês. O vídeo ficou bem longo. Eu vou finalizando por aqui. É... Esse vídeo tem direcionamento pra alguns amigos aí que tava pedindo. Espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouco mais do funcionamento do meu carneiro hidraula. E esse carneiro hidraula, de pessoal, é lógico que pode ser feito melhorias, ó. Pra vocês terem uma ideia. Vocês podem estar utilizando, por exemplo, arruelas mais grossas. Tem certas coisas que dá pra ser melhorado. Entendeu? Não tô falando que esse aqui tá 100%. Vocês podem estar fazendo as suas alterações. Eu fiz do jeito que ficou mais fácil pra mim, né? O resultado foi muito bom. Então, acredito que tenha valido a pena. Esse aqui foi o modelo inicial, né? Que também é a mesma coisa. Eu optei por esse daqui simplesmente pra ter o visual ali do fechamento dele lá dentro. Você vê a borracha ali trabalhando. Então, esse vídeo vai finalizando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou ficando por aqui. E uma boa noite a todos. E um bom fim de semana. E um bom fim de semana.